Fala galera, Zolos aqui, passando aqui pra comentar com vocês rapidinho sobre o que vocês estão prestes a ver. Essa gameplay é a minha primeira partida do MDX, então vocês vão ver que eu estou visivelmente ansioso e um pouco nervoso pra não fazer merda, pra tentar ganhar a partida, tentar jogar bem, e ao mesmo tempo que eu tento explicar pra vocês. Então, vocês me desculpem se eu não consegui passar bem o que eu tava querendo fazer no jogo, nessa primeira partida. Eu joguei mal, podia ter feito muito mais ali, mas enfim, ansiedade da primeira partida do MDX, eu acho que provavelmente a maior parte de vocês aí compartilham a mesma sensação, né? Mas enfim, espero que curtam, e eu vou trazer mais partidas da minha MDX aí ao longo da semana, enquanto eu for fazendo elas. Eu acredito que eu deva conseguir terminar minha MDX ainda nessa semana, ali no sábado, provavelmente quando eu vou ter mais tempo, quando eu vou estar trabalhando. E vai ser bem legal, porque provavelmente eu vou acabar caindo contra streamers e pro-players, porque tem poucas pessoas jogando na fila, e eu tô ali mais ou menos no raelo, né? Tô caindo contra players que são mestres, tem um, e se eu continuar subindo é capaz de catar Challenger e Gromestre, né? Então, enfim, acho que vai ser bem legal, são uns gameplays bem interessantes. Já falei demais, fiquem agora com a gameplay do Rodrigo, ansioso, jogando de Kalista, ADC. Deve estar todo mundo meio ansioso pra jogar essa primeira partida do MDX. Ai, ai, eu também, cara. Pelo menos eu joguei bastante partida ali antes de terminar a Season, pra estar um pouco mais aquecido, né? Só não joguei ontem, antes de ontem, porque, enfim, eu tava cansado de fazer nada no LoL e ficar jogando normal game. Maokai é um ótimo pick na jungle, cara, se bem jogado, faz um impacto absurdo. Era o tanque que a gente precisava. A Katarina vai ter um pouquinho de dificuldade, provavelmente, ali no mid, por conta do Fear da Vex. Mas... Puxei, velho. Puxei, velho. Não posso deixar isso aqui... Seja puxado por eles. Mas... Mas foi. Mas foi. Hum, tomou o leite. Mas... Isso, danei bastante. Depois de cacetar também. Ah, Kalistinha é bom, né, cara? O ano que eu tristei de jogar Kalistinha é saber que o... O mid e o late game dela é uma bosta. O mid não é tão ruim, né? Mas no mid ela começa a decair e no late game... Pô, Lulu, você não quer ajudar a dar um hit neles, não, cara? Tá ligado que a estratégia de ficar batendo... Os caras não é ruim. Bom, dá pra matar essa anime aí. Muito fácil agora. Mas tem que tomar cuidado porque ela vai ter rio, né? Uma bosta. Um... 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 Nice. É isso. Puxar isso aqui da B. O Jango já tá tiltado. Esse cara que pegou quinha no top, ele disse que pegou fio duas vezes. Provavelmente ele é um jogador do mid. E não quer jogar no top, né? Não tem nenhum pick. E eu tô farmando mal pra caralho, hein? Não é pra mim tá farmando mal desse jeito com uma Kalista, não. É o medo, né, de fazer merda no início da season. Mas agora eu tô com double buff e com bastante vantagem. Eu preciso usar isso a meu favor. Eu acho que nessa partida eu vou fazer a build padrão zona mesmo da Kalista. Só que o terceiro item vai ser o limite da razão, que vai ser muito bom. Bom, deixa eu arrumar aqui. Já tá 0,2 o jungle. E no mid ali tá... Tá ok, né? Tentar pegar level 4. E bater pra caralho neles. Eu nem vou upar o W. Se a Lulu aí tá parecendo que não é muito chegada em data que básica nos caras. Então vai ser uma skill que eu vou só... Nossa senhora. Foi muito... Também foi muito deep. Esse é um raid aqui pra ajudar a curar um pouco. Mas já tá no finalzinho, né? É... Tem como, né cara? Sempre que você for jogar a primeira partida, você vai ter um pouquinho de ansiedade. Eu soube que esses caras geralmente ele desvia pra baixo. Caraca, isso aí, isso aqui tá maravilhoso, cara. Ele não precisa nem se preocupar muito. Porque é só... Farmar. E depois me solar. Vamos lá. Vamos, mal caite informação dessa ward ali. Dá pra gente ir... Acho que ele podia ter esperado Que a gente tinha matado ela Enfim A Katarina tá tentando fazer bastante roam pro bot Então eu vou tentar deixar a wave Ali no Ali mais próximo de mim, cara Eu tô cometendo o erro lá que eu falei pra vocês Você vê que a Kaisa não tá nem contestando Eu ficar puxando a wave que nem um retardado, né Porque não tem porquê Não deixar E eu puxar, né, cara Eu preciso é forçar uma luta com eles E é isso Pode deixar o jogo fácil pra esses bostas não Isso, dos dias pra baixo aí mesmo, vai Ai, ai, ai Você vê que as pessoas costumam Fazer muito Seguir um padrão, né Sem nem se tocar Aposto que a A Kaisa nem se tocou Que ela tá sempre desenhando pra baixo Eu queria muito Eu queria te matar, Kaisa Se você tivesse dado um hit, né, amigão Eu tinha matado ela Mas Foi de pena Bom, o outro ali tá pra lá Vem formar aqui, vem Ah, cara, esse pé de sacanagem que eu quis Sem mano pra eu ir Ah, nem fudendo, hein Não, 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 não Caralho, velho Como que eu não vi uma coisa boba dessa Aí foi foda, hein Aí Pegou É uma pegada Double kill pra ela Acho que nós temos A vantagem Mas eu tenho que esperar A ult agora Do amigão ali É o tipo de vantagem que eu não precisava Ter dado pra ela, né, cara Eu achei que era free kill Normalmente seria, né Se eu não tivesse Ficado sem mano Mas Não preciso ficar forçando as play idiotas Assim, cara Tem que aprender a ser carregado, velho Meu time tá bem no jogo Então por que não Ficar de boa, né Não dá por aqui, né Minimamente o meu time Pelo menos o guarda Ah, a amigona ali tá Jogando bem Bem recuada Então Não tem o que fazer Ah, vamos Vamos meter o louco então Nossa, meu amigo Esse roaming aqui, viu Roaming of the year Perdi farm Perdi Foda-se, cara Ai, 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 cara Muito bom Muito bom Os caras devem estar muito putos, velho Pra cá Isso tá ótimo, né Tá farmando, velho Que dia maravilhoso Pegar um double kill ali Uma caliça burra Que jogou com a A bunda, né Mano, mas Mano, o cara Deu a volta Pelo Porra, cara Que volta Que essa, amigão Deu uma trolladinha Deu uma trolladinha, hein Deu uma trolladinha Eu também estou neutralizado Na atrox Eu gostaria de puxar mais um wave aqui Pra ser sincero contigo Acho que eu vou Deixar a Katarina Mais free Pra dar um B Tranquilinha Ok Não podemos deixar Esse cara morrer Nossa Joga e joga, viu Acho que dá pra dar isso aqui Dá O nome vai estar de volta A Vale pode estar por aqui Mas acho que dá tempo de levar Então, boa Melhor que fica ainda mais livre Na partida Quero ficar por ali, não Caralho, mudou esse ícone aqui Tudo pra dar ruim É, mas não teve tempo De bater Oh, fuck Sim, eu sei que eu deveria Estar no bot E virei Só que ele pegou Uma wave freezinha Aqui mesmo Real, eu estava mais Interessado em ajudar eles Vai levar Vai levar Deserável É o que eu te falei A Katarina só quer farmar E depois me bater Pra caralho Mas é isso Basicamente, cara Preciso de tomar muito cuidado Que eu já devo Estar no ponto De ser solado por ela Bom, antes de você jogar de Kai'Sa Você saber o potencial Do campeão Não é ruim É que Cara, só pra você vir Do meu lado Acho que se ela tivesse Batido na Kai'Sa E depois vindo Pra brush Ela teria morrido Mas a gente teria matado Ela Eu teria matado Ela sem Me preocupar A Katarina Tá dando A vida Pra ganhar o jogo E tá forte Tipo a caralho Bom, parece que Tem tudo pra mim Ser carregado Tem que tomar cuidado Cara que defendeu O top ali E o solo, cara Solo? Hum, talvez Talvez Tal o loot estiver comigo Grande esfirra, cara Bom, isso é bom Mas isso é um pouquinho Ruim, ruim também Porque só tem a Katarina Forte no time Nossa Eu vou ajudar Esse cara A fazer esse arato aqui Tô com medo Da galera Vim Essa aqui Ser roubada Ninguém vindo Tá muito tranquilo Nossa Acho a toro Total Hum Também Mas acho muito Muito emocionado Nossa, eu tô dando nada de dano, cara Calista realmente tá uma bosta, né Mancela Calista da pool de vocês, rapaziada O campeão tá muito, muito fraquinho Eu tô jogando mal? Com certeza, né, mas Assim, dá pra ver claramente que o campeão já teve Dias melhores, né Caralho Joga, viu Amigão Preciso se formar Drag Esse jogo tá muito em aberto E vai ter a caixa muito forte E eu vou ficar cada vez mais fraco Então tem que tomar um cuidado aí Pra nós não perdermos Acho que eu preciso jogar Mais Calista pra Pegar o ritmo dela, né Vai dar isso Pra ver se os caras não tão lá Mas não tão, não Eu vou tentar puxar mais uma wave Eu deveria Voltar pra base Pra fechar meu item, né Mas vai ser difícil Tipo, conseguir fazer alguma coisa Antes da Da possível luta aí Não consegui vir Ó, agora eu preciso terminar essa bosta de drag Não, cara Tem arauto Dá pra gente levar a inibidora aqui Tarina acordou Motivadíssima, cara Não dá pra levar mais não Só dá um Tarina emocionou pra caralho Atrizado O mariado foi eliminado Ale, meu God, tu vai me matar mesmo? não né, calma crazy, véi porra ai foi foda achei que esse cara não tinha mais ult não véi mastinho né eu devia ter virado na porra ai 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 preciso dar mais dano cara, porque o meu time ainda precisa de mim pra fazer alguma coisa no jogo por mais que pareça que não a gente tá com dois drags, infelizmente é um drag do vento, é bom pra Catarina né que ela vai ultar e vai sair voando pro outro lado do mapa eu também concordo que a gente tem que fazer o Baron mas antes a gente tem que puxar essa wave aqui do mid cara o Lulu sabe cara não tem noção vambora vambora por verdade vamos botar isso aqui o Lulu também teve uma ideia tá feito agora puxar o top cara puxar a Catarina velho não morreu mas os dois mataram tem quatro vivos e aí a música tá muito forte né fala aí eu vou ter perto da torre porque a gente chega mais rápido lá é rapaziada é um fio que vocês vão ficar enrolando eles aí até nós já voltou né mas dá tempo de levar aqui não E aí E aí E aí E aí E aí E aí enquanto o amigão tiver para lá eu não morro e puxar essa vida aqui E aí E aí Nossa falta pouco drag E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô jogando que nem um psicopata né cara E aí Não precisava ver ela tá fazendo essas merda não. O esquema é nice ficar pelo top mesmo, cara. É o wave e depois eu vou... O drag. É bom fazer esse drag e aproveitar que os dois estão mortos, né? Porque senão a gente vai ter mais luta desnecessária, cara. Mas dava tempo de puxar essa wave, hein, Rodrigo? Não tem como ele roubando. Não. Eu concordo contigo, Catarina. O negócio é que os caras estão fazendo umas play muito nada a ver, cara. Qual a necessidade de se matar esses caras aí? O que a gente vai conseguir ir matando esses caras aí? Vai dar GG, velho? Se for pra dar GG, mano, mas... Nossa, por que que voltou, amigão? Tem que levar tudo agora, velho. Tem que levar tudo agora, velho. Tem que levar tudo agora, velho. Tem que levar tudo agora. Tem que levar tudo agora. Tem que levar tudo agora. Vamos ver que é o que eu vou parar Do mestre ao platina Com alguns PDL, talvez Meu cliente não nos Não deixa de travar pra variar Ganhei um baú Por ganhar a primeira partida do MD10, será? Platina um 52 PDL Já imaginava mesmo Mais uma partida Será que eu pego Dima? Acho que não, hein? Acho que vai precisar de mais duas vitórias ainda Tá bom demais, cara Vamos ver de dano, não dei nada de dano Não dei nada de dano Catarina Catarina deu muito dano, cara Puta que pariu Tá bom, tá bom demais 1 de 10, primeira vitória Mais uma vitória e já tô quase Com a mão no diamante Se eu começar no diamante já tá ótimo Eu espero, na verdade, começar no diamante 3 Diamante 2 Mas Dado que eu ganhei só 52 PDL Acho difícil, né? Enfim, galera Foi isso Primeira partidinha do MD10 Claramente Bem ansioso Mas Deu tudo certo Nas próximas Eu acho que já vou estar mais tranquilo, né? Valeu demais pra assistir até o final E Te vejo nos próximos vídeos Que provavelmente vão sair do MD10 também Eu vou postar mais partidas do MD10 Um abraço E até mais Um abraço